O que você está vendo é uma fatia 3D de objetos 4D. Não há distorções e os objetos não estão mudando de forma. Mas estamos os cortando de outro ângulo. Vamos entender? Uma coisa por vez. Apenas para ficar claro, irei falar sobre dimensões espaciais. Na teoria da relatividade, se refere ao tempo como sendo uma dimensão. Isso foge ao tema abordado aqui, pois poucos falam como a geometria nesse espaço 4D da relatividade não é euclidiana. Porque a dimensão do tempo não funciona igual à dimensão espacial. Portanto, a partir de agora, quando eu falar de dimensão, entenda que estou falando sobre dimensões espaciais. Tempo é outra coisa. Vamos primeiro ver o que são dimensões. Um ponto tem zero dimensões. Não há direções nem o que medir. Zero D. Se você colocar infinitos pontos um do lado do outro, aí você cria uma nova direção, formando uma reta. Uma reta tem uma dimensão. 1D. Em uma reta, você pode desenhar pontos e linhas. Uma reta possui uma única direção. E isso é necessário uma distância para saber onde está. Só tem um eixo. A gente chama esse eixo de X. E um valor que indica uma posição nesse eixo é uma coordenada. Se você colocar infinitas retas, uma do lado da outra, você obtém um plano. Um plano tem duas dimensões. Ele é 2D. Em um plano, linhas podem ser dobradas até delimitarem uma área dentro delas. Precisamos de dois eixos, X e Y, com duas coordenadas, para definir uma posição no plano. Agora, se você colocar infinitos planos, um do lado do outro, você vai ter um volume. Onde nós estamos? Nosso mundo é tridimensional. 3D. Nós vivemos dentro de um volume. Precisamos de três eixos. X, Y e Z para definir uma posição. Chamamos no dia a dia isso de largura, altura e profundidade. São direções perpendiculares. Direções apontam independentemente uma da outra. Se eu for para frente, eu não vou nem para cima, nem para a direita. Eu apenas irei na direção, para a frente. Objetos em três dimensões, que é o mundo que nós vivemos, ocupam um volume. E se pegarmos um tecido ou um papel, podemos dobrá-lo até conter esse objeto. Ou seja, a superfície dos objetos é um plano 2D ao redor do objeto. Muito bem. Agora, se você colocar em infinitos volumes 3D, lado a lado, você obteria um hipervolume. Um espaço com quatro dimensões. 4D. Você precisa, então, de quatro eixos. X, Y, Z e W para definir uma posição. Esse eixo W não é possível ver no nosso universo 3D, porque ele está apontando para fora dele. Não importa para onde você aponte, vai ser uma combinação dos eixos X, Y, Z dentro do volume que você está. O eixo W é perpendicular aos eixos X, Y, Z desse volume. Tentar de dentro de um volume apontar para a quarta dimensão é como, num papel, desenhar uma seta que aponta para cima. Isso é impossível. A seta que estiver dentro de um papel irá apontar para uma direção dentro do papel. Assim como no origami, onde podemos dobrar um papel até formar algo tridimensional, se dobrarmos um volume 3D num espaço 4D, poderíamos formar um objeto de quatro dimensões. E se esse volume, que está dobrado ao redor do objeto, fechar um espaço 4D dentro dele, então seria um objeto com este hipervolume. e a superfície desse objeto é um volume. É um volume dobrado. Se é que faz sentido pensar sobre isso. Bom, agora que entendemos o que são dimensões, como fazer para ver um objeto 4D? Assim como um objeto com a maçã não cabe dentro de uma folha de papel, um objeto 4D não cabe em um volume, pois ele tem uma largura na quarta dimensão e o volume não. O volume é infinitamente fino. A única forma de nós, meros seres 3D, enxergamos algo 4D é através de algum tipo de projeção, corte ou distorção que transforma o objeto 4D ou parte dele em algo 3D. Pensando na analogia do origami, só desdobrar o volume nem sempre revela o formato real do objeto. Por exemplo, no origami, uma mesma folha quadrada de papel pode ser dobrada em diferentes formatos 3D. Então, nem tudo também pode ser desdobrado. Algumas coisas podem ter que ser distorcidas. O mapa mundi é uma projeção de uma esfera num plano, por isso que é distorcido perto dos polos. E sim outros tipos de projeções, mas não tem como desdobrar uma esfera num plano sem distorcer e cortá-la toda. Qualquer projeção vai distorcer o que está sendo observado, de forma que vai tornar irreconhecível dependendo da complexidade do que está sendo projetado. Está certo que nós, desde crianças, aprendemos a enxergar o mundo 3D ao nosso redor através de duas projeções 2D. Sim, uma em cada olho. Comparando a diferença entre duas imagens, nosso cérebro atribui profundidade à imagem que a gente vê. E o que enxergamos, ainda assim, é 2D. Cada olho tem uma imagem 2D. Esse vídeo está sendo reproduzido em uma tela 2D e qualquer objeto que eu mostrar aqui é uma projeção. Nosso cérebro é capaz de entender essas projeções porque são o que a gente vê no dia a dia. 4D. Mas um objeto 4D, quando projetado, produz um formato 3D que não é fácil de entender porque não temos a intuição de como imaginar algo 4D, a profundidade disso. Além do que, não vemos realmente em 3D. Então, o formato 3D, na verdade, é projetado novamente em 2D em nossos olhos. E se é que a gente fosse ter a intuição do 4D, primeiro a gente precisaria ter uma visão 3D real que vê inclusive o interior e o conteúdo de um volume e não só o contorno 2D dele. Uma forma de visualizar algo em menos dimensões, mas sem distorcer, nem precisar entender projeções, é por meio de cortes ou fatias. Numa ressonância magnética, por exemplo, ela escaneia o corpo inteiro de uma pessoa e visualizamos isso sem nenhum tipo de distorção em uma tela 2D. Isso acontece por meio do fatiamento. O corpo da pessoa escaneado é visualizado por meio de fatias 2D. Se você atravessa um objeto 3D numa ressonância, primeiro não há nada, pois o plano não está intersectando com a pessoa. Então, você vê um pequeno pedaço que vai aumentando, então você tem órgãos, tecidos que aumentam e diminuem de tamanho, até que toda a extensão de escaneamento é percorrida e nada mais é visto. Um ser 2D conseguiria visualizar e entender cada fatia como um objeto 2D qualquer, utilizando apenas suas intuições pré-existentes sobre projeções 2D numa linha, que é o que esse ser 2D seria capaz de enxergar. Porque assim como nós enxergamos em 2D, um ser 2D enxergaria em 1D, apenas o contorno dos objetos. Então, se ele estivesse vendo essa ressonância, ele veria só uma pele 1D do contorno dessa pessoa conforme ela é atravessada pela ressonância. Da mesma forma, uma ressonância 4D produziria volumes 3D que mudariam de forma conforme você muda o ângulo ou a posição do volume de corte. Então, nós poderíamos ver essas fatias 3D da mesma forma que nós vemos qualquer outro objeto 3D, sem muitas dificuldades de entender o que estamos vendo. Inclusive, é isso que vimos no início. Nós tínhamos diferentes objetos 4D cortados numa fatia 3D. O ângulo de corte, então, é rotacionado e conforme esse ângulo de corte é rotacionado, diferentes partes dos objetos são cortados e você vê, então, o formato deles modificando. Mas o objeto em si não modificou. O que aconteceu foi que a gente viu outra parte do corte desse objeto que foi cortado em outro ângulo. Bom, esse é um projeto que eu venho trabalhando onde nós podemos construir e visualizar a geometria em quatro dimensões. Assim como em gráficos 3D, onde tudo é desenhado utilizando triângulos, aqui todos os objetos são definidos por tetraedros, que são como triângulos, porém, com um vértice a mais, formando uma pirâmide com base triangular. Esses tetraedros são, então, posicionados ao redor dos objetos de forma a fechar em um hipervolume. Ao cortá-los pela visão 3D, nós obtemos triângulos. Cada tetraedro pode produzir um ou dois triângulos. E eles, então, são desenhados de forma tradicional se você tem um objeto 3D. Essa é uma versão para me eliminar e ainda não possui recursos avançados, nenhuma interface amigável, difícil de usar, mas é funcional até certo ponto. E permite você explorar cenários em quatro dimensões visualizando eles através dessa técnica de fatiamento que eu acabei de explicar. Se tiver algum interesse, está disponível para download e é feito no Unity, então deve funcionar qualquer tipo de computador, mas ele deve ter uma placa de vídeo razoável porque utiliza uma tecnologia chamada Compute Shaders. Ele é testado e desenvolvido em um Acer Aspire 5, Intel i5, 8 GB de RAM, NVIDIA GeForce MX130. Então, qualquer placa de vídeo praticamente, até o meu notebook funciona, então deve funcionar. Obrigado e é isso. e é isso. E é isso. Obrigado.